Sei lá, na janela, ver se ele tá pelado Eu também, eu duvido Eu vou lá, eu vou lá Vai lá, vai lá Aê, mano, carro bonito, mano Nossa, o Bruno ganhou Que roupa, o Brunão, que eu tô chegando Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos, mano, para mais um vídeo aqui do canal, certo? Já deixa seu like, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, fechou? E compartilha com seus amigos, mano É o seguinte, rapaziada Vamos fazer uma enquetezinha aqui no começo do vídeo? Vamos fazer uma enquetezinha aqui, ó Comenta aí, qual tipo de caminhão que vocês preferem? Caminhão assim na granel, tá ligado? Que tem carreta, assim, tal Ou muriçoca, assim, ó Tipo, caminhãozinho que só tem a carroceria, assim, tal Qual que vocês preferem, rapaziada? Deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando todos, fechou? Deixa aí nos comentários aí que eu vou estar olhando todos E é o seguinte, tamo aqui, mano Olha lá, ó, ó, ó Olha lá aquele verme lá, ó Lá na frente, lá, ó E tem outro verme aqui, ó Oxe, cadê? Ué? Ó, Vitinho Cadê o Zóinho, mano? Tá cada um indo pro outro Olha o Zóinho Eu tava indo pro outro Eu tava indo pro outro Você tava indo pro outro Tava vendo vocês só indo pro outro lado, ali Quer hambúrguer? Quer o quê? Quer hambúrguer? Eu vi que é hambúrguer? Para, viado, mano Deixa eu fazer Ó, eu vou acabar com o meu hambúrguer aqui Olha esse cara aí, Vitinho Dá um jeito aí, mano Nossa, então Parece até, ó É tão feio igual o DFTSC de moto Ó, aí E a cerveja, hein? É tão feio quanto o... O MD Chef andando de... Você já viu, já Zóinho, esse vídeo? Já Eu não sei o que lá Estou a dois carros de distância de você Quando a morena fala que tá sozinha, cara Eu mandei lá no grupo Você olha Demorou Aí, rapaziada Ô, Vitinho E essa carradinha aí? Aí sim Ó Ah, curtiu, né, velho Ô, mas eu nunca tinha visto, não É a primeira vez? Ah, sim, né? Ou você já... Ou você já gravou já essa carradinha aqui? Ah, já? Naquele dia vai sair isso aí? Então vai sair lá pra quarta Terça Acho que eu já... Já fiz, mas não nesse jeito aqui, né? Ah, pode pá, então Mas é o seguinte, mano Eu tô fazendo a primeira carrada com 103 lá Tá puxando o que lá? Brita? Ah, umas britinhas, né? Zoeira umas caixas Caramba, que cheiro de brita A caixinha no pallet aqui é peça de caminhão, tá ligado? Entendeu Encosta aí pra você ver um bagulho aí Que eu coloquei novo Encosta aí, Zé, encosta aí Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí Cadê? O quê? Traseirona do bicho Colameiro novo Ah, pior, né? Não tinha Tenho que levar lá pro meu palco aí Colamuairo Baseado na noite Aí sim, esse cara tá saindo baseado na noite mesmo, hein? BNN Tá ligado Ei, joguei até uns ledzinhos aqui pra iluminar Pra iluminar? É, ué? Tô pena, hein, mano Carretinha orqueou, bagulho, pá Aí Agora você fala que tá chique do bacanizar Oxe, agora tá como, Zé, hein? Pelúcia No brumo Fala pra você, Vitinho Tô pensando em colocar ela nas grades baixas, mano O que que você acha? É pena, hein? Eu prefiro mais, né? Então, eu fiz um ediçãozinho no patócrime Bagulho da guerra aqui Cadê o quê? Corote? É, tá topo esse, hein? Corote? Ah, eu comprei e já veio com bagulho, já, mano Corote Detalhes? É, cara, assim que chama Detalhes, né? A caixinha de ferramenta Bagulho no brumo Vai, Vitinho, tem uma chave 13 e uma fenda, hein? Uma Philips Tem nada aí, Fih Nem chave, nem kit de ferramenta não tem Não, primeiro socorro Me arruma lá, Zanho Uns kit lá, mano Você quer... Me arruma na humildade Mecânico? Você quer mecânico? Ah, é Só porque eu sou mecânico Olha lá, Vitinho Olha o interesseiro das ferramentas aqui Só porque eu sou mecânico Ih, interesseiro das ferramentas Sai fora, Luiz Olha o interesseiro das ferramentas aí Interesseiro Vamos aí, galera Vamos aí Vamos embora Vamos embora que tem que cumprir o horário hoje Vai ir pro mesmo lugar lá, rapaziada Lá pro interior Só que... Vai ser em local diferente, tá ligado? A descarga lá, mas... Pô, você nem viu, né? Que eu troquei o para-choque aqui No meu caminhão? Para-choque? Ah Eu tô de ferro Sim, o da frente, você fala ali? É Tá mó tranqueira agora É, o da frente, né? Porque atrás não vai ter Ele tá mó desbocado agora Parece banguela Desbocado Tá igual... Desbocado Ei Você é louco? Ô, para, viado Pelo amor de Deus Tô levando só banana atrás, hein? Você tá doido? Ixi, malandro Ué, galera Carguinha aqui, véi Eu só falei Ixi, malandro Uai Ô, Vitinho Eu nem te falei, mano Mas o conjuntinho aqui já tá pronto, mano Conjunto finalizado aqui Eu vi Ah, imaginei, né? Pareceram um guidão de Suzuki Vai te cortar aqui, ó Não tem mais nada pra fazer, fi O bagulho já tá como Baixo? Zero bala Na gelomia Alumuaino? Tá peste Que é carro aqui hoje, hein, homem? Você viu? Rapaz Olha, quase que eu Eu já dei um salve lá nos carinha Eu também Quase que eu cacetei um aqui Ave Maria, rapaziada Olha essa cena, mano É que eu tô duchando na sua traseira aí, ó Vixe Ô, que cena, mano Você é louco? Esse 103 ficou pelo demais, mano Na moral Ô, Vitinho Lá pela... É que eu tô com uns negocinhos adiantados aí, né, mano? Mas daqui uma semana, mais ou menos Já vai vir caminhãozinho novo aí Já vai vir outro? É Tá rasgando dinheiro, hein Ah, o menino tá... Que nós conversamos lá com o Zoyim lá Ah, do Oswaldo lá, que tá lá no Oswaldo? É, ué Que ele mesmo É o Vorvão, né? A galera aí já sabe que é o Volvo Mas não sabe de quem que é, né? Vovô? É, a galera não sabe de quem que é Mas é isso, mano Pode falar, pode falar Eu ia falar que o cara tem um GPS na cabeça aqui, né? Ah, meu Deus Eu tô sem GPS Mas é isso, mano Vamos meter macho aí Que nós temos uma caminhadona ainda Pra chegar lá no destino, mano Vamos meter macho aí Que nós tá longe ainda Aí, rapaziada Voltamos aqui, mano Nós já tá praticamente Quase chegando ali no destino ali Certo? Tamo... Parei ali pra tirar a água do joelho ali Cadê esses caras, mano? Vem, 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 vem Cadê esses caras? Vem, vem, vem O cara tá fazendo ali Logo no logotipo do... Nossa, mano Tinha a polícia vindo ali Tinha a polícia vindo ali Agora, parece energético Zói pisou no barro ali Agora tá pisando no caminhão do Vitinho lá E aí, Vitinho Caminhãozinho tá bom Os pneus, hein? Tá, né? Tira uma cera aqui Olha essa cena Ave Maria Ó, meu caminhão tá meio cinza, mano Henrique seu, DJ Eureia, né? Ei, deixa eu falar pra vocês E o bizarro de Henrique? Hã? É... Vocês pegam uns pastel ali Uns salgadinhos ali Pra nós ali? Peguei nada Pra nós Eu também não Enfim, desse tamanho Oxe, eu peguei pra mim, enfim É É, você falou pra nós Eu trouxe uma marmita aqui Tem uma marmita aqui dentro da bolsa Eu tô com o sanduíche Que eu fiz a hora que eu tava saindo de casa Coloquei no bolso Mas ele tá cheio de linha Do de trás ainda se coloquei É É, é porque daí eu não ia colocar Na sanduíche, tira lá Eu já vim sentando nele pra amassar Pra esquentar, né? Vim prensado, você fala Nossa, imagina como é que ele esquentou, mano Nossa, mano Só soltando aqueles Só vim tá cheio de linha o bagulho Eu dei uma mordida nele ali no lanche Cheio de linha? É Já fica... Já fica dorminho, louco Já fica doidão já Doidão? Ah, que passa aí, né? E o doidão? Leandro Damião? Meu parceiro índio Você não conhece, né? O Leandro Damião Eu conheço E o da Alessandra Nossa, esse daí já morreu Só esqueceu de cair, só Ó o cara matando os cantores de funk aí, ó Ah, é Cantor de funk Ó, por que que ele não vai naquele navio lá De caminhar, ó? Na balsa? Ó, na esquerda lá Ah Ah, beleza Vamos voando lá Mas ele é uma lanche Oxe, esse caminhão seu não anda na água, não? Tem que pôr uma boia aí nele Não é um fíbil? Ah, anda Claro que anda Claro que anda Esse caminhão aqui não pode ver água, filho Nem lava, né? Não Igual o Dono, nem toma banho Igual o Donas Falta Bigo nigo Bigo nigo Bigo nigo Bigo nigo Vou chamar o Donas Pra fazer uma viagem com nós Só se ele for de horn De grafitada, anarquina Ah, vou nada Vou chamar o O Afrin, mano Quem? O Afrin O Afrin Hello people Aqui é o Afrin Ai, hello pigros Eu quero chamar o Boquinha O Boqueta? Nossa, mano Churrasco dentro do caminhão Porra No tarrafo ainda Pescando o peixe Ô, galera É o seguinte Eu vou ter que entrar por aqui, mano Ih, não vai seguir reto Nós estamos cheios de legume Legume, nossa Estou carregado Cheio de banana atrás Aqui, nossa Vou ter que vir aqui, ó Falando, falando Demorou Demorou Gosta naquele posto ali, mano Ih, já eu tô lá Não, falando Aí, rapaziada É o seguinte Eu vou descarregar aqui, mano Essas peças Acho que é Ali, ó É uma espécie de caminhão, tá ligado? De caminhão não, né? De veículo em geral Vou descarregar aqui, ó É aqui dentro, aqui, ó Mas pelo jeito tá fechado, parece Ah, não É aqui do lado, aqui, ó É aqui mesmo que eu vou ter que É onde que o Vitinho veio buscar O bitrem dele, mano Tá ligado? Aí eu vou descarregar aqui Os caras descarregou mais ali na frente Porque ele está Carregando bagulho de 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 legume lá Sei lá o que que é Aí eles vão descarregar em outro lugar ali, mano Aí depois daqui Eu vou lhe parar ali no posto ali Certo? Pra ver se tem alguma outra carga Pra ir pra Pra descarregar lá na cidade de novo Fechou? E é isso, rapaziada Daqui a pouco nós voltamos aí Olha na grade Nossa, tem um bonecão lá, rapaziada Ó Deixa eu ver esse cara, mano Ah, mano Você deixou o caminhão aí sozinho? Não, tá parando ali, ó Tá com alerta? Peraí pra ver você chegando aí, mano E cadê o Zó aí, mano? Ele foi embora Foi lá Ele foi, é Demorou Achei que você ia ver Aqui, fala Gente, descarrega ali Espera eu ali no posto Fechou? Aí, rapaziada Que cara louco, mano Mas é isso, mano Daqui a pouco nós voltamos aí Mais tarde, fechou? Eu vou Continuar ainda o vídeo aqui com vocês E mais tarde nós voltamos aí, mano Rapaziada É o seguinte, mano Já voltamos aqui Se liga O solzão já tá Até indo embora já Vamos ver que hora que é 6h42, mano Pelo jeito Hoje nós já não conseguimos mais Mais arrumar a carga Dá pra cidade Pelo jeito vai ter que deixar pra amanhã E nós vai ter que dormir naquele posto ali, mano Pelo menos eu, né Não sei se os caras vão querer dormir ali Vai ficar por ali Ou vai voltar embora Mas eu vou arrumar outra carguinha pra Pra ir pra cidade, né Pra descarregar lá Fazer um dinheirinho E ficar lá por casa lá também Rapaziada É o seguinte Eu tava pensando, mano Em deixar essa granel aqui Nas grades baixas, mano O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí Eu vou deixar uma edição Uma edição aí no Photoshop Que eu fiz no Photoshop Com a grade baixa Aí vocês veem se vocês curtiu ou não Fechou? Que... Talvez eu coloco na grade baixa, mano Olha os caras aí Poxa, até o Bruno Garcia tá aí, mano De novo? Rapaz, o bicho no paraquete Tem um lugar não, né? Deixa eu encostar ali, rapaziada Deixa eu dar um... Olha o Vitinho aqui Oh, passei na frente, ó Aí, rapaziada Deixa eu encostar ali, mano Fazer um negócio aqui, ó Ah, me guia aí Enquanto bater aí você me avisa Ah, pera aí Você quase foi atropelar, é nóis Sai daí, Zan Vai, vai, vai Enquanto bater eu aviso Demorou É legal que eu tô encostando No lado errado, né? Porque as vagas é pro outro lado Tá bom Para e joga pro outro lado aí, de frente Vou filmar até pro Instagram isso aqui, ó Ah, deixar aqui mesmo Para na frente aí, ó Do lado do vermelho Para aqui, não, onde eu tô É verdade, né? Não tinha visto É, mano Tô filmando tudo Aí, rapaziada Esse é o Rick aí, ó Que vocês conhecem Olha como é que ele estaciona o caminhão Cara, é bom, hein? Todo mundo estacionou no padrão E olha só como ele estacionou, rapaziada Ficou bem retinho, hein? Deixa eu ver Nossa senhora, aí ficou retinho Mas aí, você viu ali quem tá ali? Então, viu ali o Bruno O Bruno Garcia, né? Começa com B e termina com Garcia É, então, eu tava tirando uma foto aqui, ó Começa com Bruno e termina com Garcia Aos inscritos Tá batendo uma foto aqui, ó Nossa O Vianói, ele tá logo desengatado É, desengatado Vou rir de ser lá no vídeo Na janela Ver se ele tá pelado Eu também Eu tô vivo também Eu vou lá, eu vou lá Vai lá, vai lá Aí, mano, carro bonito, mano Nossa, o Bruno Garcia Tira a roupa, o Brunão Que eu tô chegando Olha, ele vai sair correndo, né? Olha os grandes caras, mano Sai fora Ô, Zan, então É o seguinte, mano É... Vocês vão voltar embora? Vai arrumar carga pra amanhã? Como é que é? Ah, eu vou pra casa Eu só fiz só um negócio desse aí Só uma viagem Porque eu tenho coisa na oficina lá pra resolver Ah, não, demorou Então, eu tenho que ver se o Vitinho vai ficar por aqui, mano Mas... Cadê ele, ó? É, então Pelo jeito, hoje eu já não vou conseguir mais carga, mano Já não vai conseguir mais carga Vai ter que deixar pra... Já tá tarde já Pra amanhã Olha lá, ele vindo Ô, Fih Você vai ficar aqui pra pegar mais carga ou vai embora? Você vai embora ou vai ficar aqui? Cadê me aí? Ah, então Pô, vou pegar puxando lá Vou deixar seu caminhão lá na oficina Pera aí, não quer dormir, né? Da hora Bate meu caminhão aí, ó Não, mas eu tô... Pai da sua família Eu sei onde ela mora Não, mano Quem? Eu sei onde sua família mora Ah, tá Eu tô com aquele negócio mágico aqui no bolso Não, então Demorou, então, Zan Você vai sair fora? Eu vou se ir embora Vou tomar uma Passar no bala e tomar uma ainda, vai Alguém vai... Tô bravo, velho Não vou nada Eu estou bravo Tomar um conhaque Ah, tá bravo? Bate a cabeça no caminhão ali, ó Fica batendo Olha esses caras, mano Ele vai mesmo Olha lá, ele bateu mesmo lá, Zan Desmaiou ali, mano Olha que louco Ai Ajei o maluco Falou, falou Falou, Zan Falou É o seguinte, rapaziada Ó, o Zan saiu fora Não quis ficar aí Torugo tá aí, ó Torugo É o seguinte, mano Vou dar uma descansada, né Pra amanhã aí Pra pegar aquela carga E partir lá pra Pra cidade, rapaziada É o seguinte Amanhã eu continuo o vídeo com vocês Fechou? É... Outro vídeo Outro vídeo, na verdade, né Não é esse Esse aqui eu já vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Fechou? Passa no canal da rapaziada aí Se inscreve no canal Ativa o sininho, fechou? E comenta, mano Tamo junto Até o próximo e Fui! Tchau, tchau